Ah, consumo de combustível, assunto que desaflora em muitos, um ódio, uma dificuldade de compreensão, pessoas falando que eu sou mentiroso, que eu não sei do que eu estou falando e etc. É um vídeo polêmico, consumo de combustível é sempre polêmico, é sempre um vídeo que aflora sentimentos de amor e ódio. Mas enfim, fui relutante para conversar, para fazer um vídeo sobre isso, mas infelizmente é um tema relevante e eu gostaria de comentar e dar a minha contribuição. Kawasaki Versys X300 e o seu consumo de combustível. De fato, o motor da Versys 300, na minha opinião, não é dos mais eficientes energeticamente. Vou compartilhar com vocês a minha experiência sobre isso, os meus números com relação a isso. Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys X300 2020, tenho mais ou menos 9 mil quilômetros de experiência com ela, então já rodei com ela em diversas situações, pesado, leve, terra, rodovia, cidade, calor, frio, enfim. Tenho uma certa experiência para poder compartilhar e dizer sobre o consumo de combustível. Então vamos lá. A minha Versys X, quando eu tirei ela a zero quilômetros, eu percebi que o motor dela estava muito preso ali na sua fase de amaciamento. Era um motor meio estranho, meio fraco, aquela coisa presa, esquisita, com consumos um pouco elevados pelo seu tamanho, pela sua cilindrada. Então no começo, no seu período de amaciamento, a minha Versys 300 fazia médias aí de 20 quilômetros por litro, 21 quilômetros por litro, em uso urbano e em tocadas extremamente leves, tá? Tranquilas na maior parte do tempo, sem forçar demais. Beleza? Depois de mil quilômetros, né, depois que ela passou da sua fase de amaciamento, eu fui percebendo que a moto foi soltando aos poucos, melhorando cada vez mais seu desempenho. Depois aí eu estava com mais ou menos mil e poucos quilômetros, eu coloquei o Alpha X, que é o condicionador de metais, né? Tem vídeo aqui no canal eu mostrando, eu fiz teste no dinamômetro antes e depois, mostrei as diferenças ali de desempenho que o dinamômetro mostrou. E uma das coisas que eu realmente percebi depois foi que a moto ficou mais solta ainda, mais leve de rodar e o seu consumo de combustível melhorou de forma, assim, perceptível, eu diria. Então, ao longo do tempo que eu fui rodando mil quilômetros, dois mil quilômetros, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mil quilômetros, eu tenho percebido que a moto tem tido um desempenho cada vez mais satisfatório, cada vez mais solto e o consumo tem estabilizado mais ou menos nesses valores que eu vou falar. Então, eu creio sim que o condicionador de metais e o amaciar do motor ao longo do tempo contribuiu bastante para esses números, tá? A minha Versys 300, no meu uso urbano, diário, para rodar aqui na cidade de Campinas, em alguns momentos com pouco trânsito, em alguns momentos com muito trânsito, aquele trânsito que, eventuinha, liga, desliga, liga, desliga, de tanto que a moto fica parada, ela faz médias de 24 quilômetros por litro até 26.8 quilômetros por litro, às vezes, mas bem raramente, até 27 quilômetros por litro. Na maior parte do tempo, a minha tocada é tranquila, tá? Então, trabalhando bastante as marchas, tentando trabalhar com giro menor na maior parte do tempo, mas, de vez em quando, eu gosto de dar uma acelerada sim, ainda mais nesse motor girador da Versys 300, que te chama para pilotar de forma mais esportiva. Então, esse é o meu consumo urbano na maior parte do tempo. Estão repetindo, variando de 24 quilômetros por litro, até aí 26.8 quilômetros por litro, um pouco mais, um pouco menos, varia bastante. Eu também percebo que, dependendo do posto que eu abasteço, ou, às vezes, até mesmo no mesmo posto, o consumo de combustível fica bem melhor, bem pior. Então, eu percebo que, dependendo da qualidade do combustível, esses números mudam. Quando o assunto é consumo rodoviário, ou seja, viagem, rodovias em velocidades mais elevadas, se eu rodar com ela aí até 120 quilômetros por hora, ela vai fazer uma média aí tranquilamente de 22 quilômetros por litro, 21 quilômetros por litro, até 23 quilômetros por litro. Então, no consumo rodoviário, ela acaba bebendo um pouco mais, e, na minha opinião, isso é coerente, porque como ela tem um motor girador, quanto maior o giro, mais vezes a vela precisa alimentar ali os seus pistões, os seus cilindros, mais vezes isso acontecendo, mais explosões, com mais explosões, mais combustível precisa ser injetado, maior o consumo. Os motores com projeto para que sejam menos giradores, de baixo giro, sempre vão ser mais econômicos, sempre vão consumir menos combustível. Beleza? Mas, quando o assunto é rodoviário, consumo rodoviário, rodando no modo suicida, eu diria, em altas velocidades, acima de 120 quilômetros por hora, aí 150, 160 quilômetros por hora, 170 quilômetros por hora, a moto bebe facilmente igual uma mil cilindradas, vai beber aí 17, 18, facilmente aí menos de 20 quilômetros por litro, dependendo da sua tocada, da carga que você está propondo ali para o motor. E por fim, no consumo rodoviário, se você tiver uma tocada abaixo de 100 quilômetros por hora, então, por exemplo, em trechos onde é... com muitas curvas, serras, por exemplo, se você descer uma serra do mar, e você descer ali tranquilo, sem descer de forma esportiva, né, pilotando de forma agressiva, descendo tranquilo, em velocidades abaixo de 100 quilômetros por hora ali, 80, 90, 70 quilômetros por hora, a moto facilmente consome números próximos de 30 quilômetros por litro. Beleza? Então, rodando muito forte, ela vai beber facilmente abaixo de 20 quilômetros por litro, rodando tranquilamente, em baixa velocidade, abaixo de 100 quilômetros por hora, ela bebe aí tranquilamente até 30 quilômetros por litro, e rodando em velocidades normais, na maioria das vias, né, 100, 120 quilômetros por hora, ela vai beber aí 21, 22 quilômetros por litro, às vezes até 23. Pessoal, consumo de combustível é sempre variável, né, muitas coisas influenciam nisso, né, temperatura ambiente, qualidade do combustível, peso, modo de pilotagem, altitude, né, que você tá, também influencia, né, a pressão atmosférica, então, consumo de combustível é sempre muito variável, então, não quer dizer que eu tenho esses números, você tem que ser obrigado a ter também, a sua realidade é diferente da minha, então, os meus números não são uma verdade absoluta pra todo mundo, pra mim, essa é a minha verdade, pra você, pode ser que não seja, tá, e por fim, quero comentar a minha opinião sobre esses consumos no motor da Versys 300, eu já deixei claro a minha opinião em alguns vídeos aqui no canal, onde eu falo que o motor da Versys 300, de fato, ele não é muito eficiente energeticamente, né, ele acaba bebendo um pouco mais pelo seu tamanho, né, de 300 cilindradas, a gente pega outros motores de outras motos concorrentes, de cilindradas semelhantes, a gente percebe que os outros motores costumam beber menos, né, com exceção da M303, que é um motor também nesse mesmo estilo, mas acaba tendo um pouco mais de desempenho, bebendo um pouco mais, mas dos demais, ele sempre tem um desempenho energético melhor, melhor. Mas, na Versys 300, a gente tem esse consumo um pouco mais elevado, mas em troca, algo que eu sempre falo, ela entrega desempenho, tá, então é uma moto que anda facilmente junto com uma CB500, por exemplo, obviamente, não desmerecendo a CB500, mas, obviamente, a CB500 anda mais do que a Versys 300, mas, a Versys 300, digamos assim, dá um bom trabalho para a CB500, beleza? Então, ela acaba entregando desempenho, do lado de cá, ela acaba bebendo combustível, um pouco mais além da conta, mas, do lado de cá, ela entrega desempenho, então, não é um motor que tem só um ponto negativo muito forte, e não tem nada em troca, tá, seria realmente um ponto extremamente negativo, se ela bebesse muito combustível, e do lado de cá, ela fosse muito fraca, né, frouxa, um motor beberrão e frouxo, e aí sim, seria um problema bem relevante, né, mas não é o caso da Versys 300, eu acho que, digamos assim, é justo o motor beber o que ele bebe, porque ele acaba entregando desempenho, né, ele acaba se tornando um motor pequeno, leve, versátil, que anda muito bem para você também ter uma tocada mais rápida, uma tocada mais tranquila, no uso aí, e principalmente em viagens, beleza? Eu espero de verdade que isso tenha te ajudado a esclarecer um pouco sobre esse assunto polêmico, se você achou que tudo isso foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.